Calma, amor Eu sou teu, eu sou de mais ninguém E tudo que todas querem ter só você tem Fica comigo, tem um preço e você sabe Não é difícil, é só você não ver maldade Calma, amor Por favor É melhor ficar de boa Calma, amor Por favor Eu não quero outra pessoa Calma, amor Por favor Mais um pouco me magoa Um pouquinho de ciúme é bom Mas muito não, não, não Calma, amor Por favor É melhor ficar de boa Calma, amor Por favor Eu não quero outra pessoa Calma, amor Por favor Mais um pouco me magoa Um pouquinho de ciúme é bom Mas muito não Calma, amor Por favor Você tem o meu amor Quando eu saio de moleco a rata Sempre se derrubou Compreendo o que dobro Você tem que confiar Você sabe muito bem o seu valor Calma, amor Por favor Você tem o meu amor Quando eu saio de rolê Tua rapa sempre se derrubou Compreendo o que dobro Você tem que confiar Daqui a pouco eu tô em casa Relaxa É melhor pra mim e pra você Não tenho bola de cristal Mas é fácil prever Se assim continuar O fim dá perto Se você não tranquilizar Não vai dar certo Calma, amor Por favor É melhor ficar de boa Calma, amor Por favor Eu não quero outra pessoa Calma, amor Por favor Mais um pouco Me magoa Um pouquinho de ciúme É bom Mas muito não Calma, amor Por favor É melhor ficar de boa Calma, amor Por favor Eu não quero outra pessoa Calma, amor Por favor Mais um pouco Me magoa Um pouquinho de ciúme É bom Mas muito não Calma, amor Entenda que eu Sou louco Por você E mais ninguém Calma, amor Por favor Mais um pouco Fica de boa Calma, amor Por favor Eu não quero outra pessoa Calma, amor Por favor Mais um pouco Me magoa Um pouquinho de ciúme É bom Mas muito não Calma, amor Por favor Calma, amor Calma, amor Calma, amor Calma, amor Calma, amor Calma, amor Calma, amor